Como é que é o nome da senhora? Loísa. O que o senhor estava sentindo, Dona Helo? Levantei da cama ruim, mas ruim mesmo. Não estava nem aguentando parar em pé. Agora eu tomei a água, eu senti assim. Nossa, parece que eu estou voando. O senhor não conseguia ficar nem em pé? Nem em pé, de tanta fraqueza. E agora, depois da... Eu estou me sentindo aliviada.